E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E hoje eu estou aqui na minha mesa porque a gente vai fazer um resumo e um bate-papo Sobre o livro Bad Prince da Zoe X Eu sei que muitos de vocês vinham esperando aí esse vídeo, né? Estavam aí colocando, anotando nos seus caderninhos Nossa, faltam cinco dias, três dias pra esse vídeo sair Foi uma leitura bem extensa Quem me acompanhou principalmente no Instagram, mas no Twitter também eu falei um pouco sobre Eu demorei mais ou menos umas duas semanas pra terminar esse livro São 850 páginas mais ou menos Embora a gente saiba que os livros que são feitos, publicados no Kingdom Unlimited Livros que são feitos para o Kingdom Unlimited Não são livros do Kingdom Unlimited Livros que são feitos para o Kingdom Unlimited Principalmente da galera do romance, do hot, do erótico, etc Eles têm uma diagramação um pouco diferente Então eles têm um espaçamento maior entre parágrafos É o que faz com que os livros tenham mais páginas Então essas 850 páginas, elas não são muito realistas Mas se tivesse uma diagramação mais tradicional Talvez o livro tivesse o que? Umas 700 700 e poucas Então, ou seja, seria muita coisa mesmo assim Um livrão gigantesco Um verdadeiro Duna Um verdadeiro Game of Thrones Né? Mistborn Brandon Sanderson do erótico Eu demorei, mas eu quis ler esse livro com calma Eu realmente li o livro Fiz algumas anotações Fiz muitas marcações, inclusive Que eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo Como eu sempre deixo quando a gente faz, né? Esses vídeos desses livros um pouco mais específicos Até porque tem coisas que eu nem posso falar e ler aqui Porque senão eu vou ser desmonetizado O YouTube vai me gongar, vai me cortar Mas tem muita coisa para a gente conversar Muita! Eu nem sei quanto tempo esse vídeo vai ficar Eu imagino que ele vai ficar com uma hora ou mais Sei lá Tô aqui chutando, tô começando a gravar agora Bom, para quem é novo por aqui e não sabe muito bem como é que eu faço Eu vou fazer um resumo desse livro E depois eu vou dar as minhas opiniões Talvez eu leia algumas marcações no final também Algumas coisas interessantes que eu anotei Ou que eu marquei no livro Mas eu já quero deixar claro um negócio para vocês, gente Esse é um livro bem longo, como eu falei Então ele é um livro muito difícil de resumir Não é um livro super grande internacionalmente, né? No sentido de grande ele é Vamos falar disso também Mas assim, ele não é um livro internacional, etc Que tenham vários resumos pela internet Igual essas grandes séries que eu leio Então assim, tudo é uma parada que eu tive que fazer Com base na minha própria memória Eu não tive ajuda de ninguém Eu não tive auxílio de nenhum material Eu realmente tive que, peraí Tudo que eu li Deixa eu tentar lembrar tudo que acontece E esse é um livro Como eu já vou explicar para vocês logo agora Ele é um livro que se passa em duas épocas diferentes A gente tem O livro ele começa nos dias atuais, digamos assim Mas ele volta toda hora para cinco anos antes Então essas idas e vindas são muito complicadas de resumir Num vídeo Porque eu não lembro exatamente em que momento encaixou cada cena Cena do passado, cena do presente Cena do passado, cena do presente Então é um pouco complexo O que eu vou tentar fazer aqui é contar de uma maneira mais linear Eu até vou contar mais ou menos como que o livro começa Mas eu já quero logo entrar nos cinco anos atrás Meio que contar bastante coisa do que aconteceu nos cinco anos atrás Para depois contar as coisas que acontecem nos dias atuais do livro Mas tentar fazer de uma forma que se encaixe Porque tem muita coisa que aconteceu no passado Que só se encaixa no presente, blá blá, aquela coisa toda E de novo, é um livro que acontece muita, 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 muita coisa Depois que eu vou entrar nas opiniões Eu quero também me detalhar um pouco sobre isso Porque tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro Então é até um pouco difícil Provavelmente eu vou esquecer alguma coisa Eu talvez eu não tenha absorvido da forma correta Então eu já peço desculpas de antemão Para quem lê o livro, ama, é super viciado, adorou, etc, etc Porque tem muita coisa para a gente lembrar aqui Outra coisa, outro ponto muito importante Que eu já quero abrir aqui Antes da gente começar nas opiniões daqui a pouco Esse é um livro nacional Embora seja escrito Zoe X Esse é o pseudônimo de uma autora brasileira Essa autora, ela... E também isso foi uma coisa muito interessante Que pra mim que me fez querer ler esse livro Porque ela é uma autora que não mostra o rosto Se vocês entrarem no Instagram dela Procurarem mais sobre ela Ela não mostra o rosto Ela só mostra os olhos Ela está sempre, até em eventos literários Usando um capuz Usando uma coisa que cobre o rosto dela inteiro Ela só fica com os olhos pra fora Eu e nem a internet Pelo menos, provavelmente as pessoas mais próximas Os leitores mais próximos Conheçam o rosto dela de verdade Mas a grande maioria da galera Não sabe exatamente quem é Zoe X Qual é o nome dela de verdade Como é que é o rosto dela E também não quero que ninguém saia caçando Se ela não está a fim de mostrar Está tudo bem Eu não preciso ver também Outro ponto importante de ser falado É um livro nacional Diferente de todos os outros que eu já... Quer dizer, todos não Porque eu falei de Perdida da Karina Risse também Há um tempo atrás, há um ano atrás Mas assim, esse é um vídeo que eu imagino que a autora vá assistir Então isso tem um impacto diferente pra mim como criador A Zoe chegou a me mandar uma mensagem no Instagram Ela me seguiu no Instagram E ela me mandou uma mensagem de áudio Não só pra mim, mas pro Rodolfo também Eu decidi, eu decidi Não ouvir a mensagem E não interagir com a autora antes Porque eu não queria que isso atrapalhasse o meu julgamento e esse vídeo Porque é muito complicado quando você acaba criando uma relação Estreitando um laço com uma pessoa E aí você não gosta do livro E aí você vem pra internet E aí como é que você faz, né? Você não quer fazer... Tipo assim, você não quer criar uma situação diplomaticamente ruim Então eu preferi não criar vínculos pessoais e emocionais Antes de fazer o vídeo Então eu nem ouvi o áudio Eu ainda não interagi com a Zoe X Inclusive se ela estiver vendo esse vídeo agora Mil desculpas Realmente a questão foi essa Assim que a autora me procurou Me mandou mensagem Eu já não estava amando o livro Então eu falei Bom, isso vai ser uma coisa que vai ficar muito complexa pra mim E eu prefiro não misturar questões pessoais aqui Porém, eu vou tentar ser o mais respeitoso possível Mas também sincero e transparente Não é porque é um livro nacional Que a gente precisa necessariamente gostar Ou a gente necessariamente odiar, né? Porque tem um monte de gente que não gosta de literatura nacional Então não é porque é um livro nacional Não é porque é um livro independente, principalmente Que a gente também tem que deixar pra lá muita coisa Eu acho que existem muitas coisas que a gente pode relevar E entender e aceitar e etc Mas tem algumas outras coisas que eu acho que a gente precisa Debater e discutir E deixar também essa porta aberta Pra todo mundo que tá assistindo Que já leu ou que quer ler Ou que talvez leia, sei lá Comente aqui e a gente converse, né? E chegue num... No acordo ninguém vai chegar Porque tá tudo bem Gente que ama e gente que não gosta Esse é um outro ponto também muito importante Que talvez as pessoas fiquem Ai, ele tá fazendo um vídeo pra falar mal de uma autora nacional De uma autora independente Atrapalhar a venda, etc Eu jamais faria esse vídeo Se esse livro fosse um livro super pequeno Se a Zoe fosse uma autora super pequena Mesmo ela sendo uma autora independente E uma autora nacional Ela não é uma autora super pequena, né? Esse é um livro muito maior Do que muitos outros livros Até internacionais que eu já li Que eu já falei aqui nesse canal Por exemplo, quando eu peguei E entrei aqui no site da Amazon Vou até entrar aqui pra ver, ó Esse livro tem 10.354 avaliações No site da Amazon Isso é muita coisa Isso é um sucesso absoluto Lá dentro do Scoob Ele tem quase 11 mil pessoas que leram Tem 863 lendo agora nesse momento Pra um livro independente Isso é um número muito expressivo E eu quero esclarecer também Antes De por que eu decidi ler esse livro Eu não decidi ler esse livro Porque eu queria Alguma coisa com a Zoe X Ou porque eu queria Fazer... Não Há pouco tempo atrás Viralizou no Twitter Uma parte de um livro É uma frase, né? Uma página de um livro Da Zoe X Que depois eu fui descobrir Que era da Zoe X Mas que se eu não me engano É do Bad Reputation Que seria um segundo livro Dentro desse mesmo universo Da Prince University Não é uma continuação desse livro Acho que são livros únicos, né? Independente Mas eles se passam dentro Da mesma universidade E nessa imagem que vazou no Twitter Vazou, né? Que postaram no Twitter E tava todo mundo discutindo Debatendo Eu fui descobrir que existia O gênero bully romance Que eu nunca tinha ouvido falar Embora, quando eu paro pra pensar Eu já li bully romance antes E daqui a pouco também A gente vai falar sobre isso Mas eu falei assim Ah, eu quero ler então Bully romance Quero saber como é que é isso Porque eu tô lendo um monte de coisa, né? Eu já leio erótico Faço um monte de vídeo aqui no canal, etc A gente fala de vários livros diferentes aqui E eu falei Quero ler um bully romance E aí eu joguei bully romance na Amazon Esse livro aparecia como Com a maior quantidade de avaliações, né? Era o livro mais popular Se eu não me engano Acho que é o primeiro livro Que aparece quando você escreve bully romance E eu falei Bom, beleza Então eu vou pegar esse livro pra ler E aí eu fui descobrir Que Zoe X era brasileira Que também quando eu vi Zoe X Eu achei que ela era uma gringa Zoe X, né? Eu tô falando X Porque eu acho que a intenção dela É que seja Zoe X, né? A pronúncia Bom, então sem mais delongas Vamos começar com o resumo Da minha cabeça Eu fiz muitas anotações aqui Pra tentar fazer alguma coisa Pra eu não me perder muito Pra eu não esquecer nenhum ponto Mais importante do livro Mas eu vou com certeza Deixar coisas pra fora Porque é impossível Resumir 800 páginas Agora Vamos começar finalmente Vamos começar Bom, como eu falei O livro começa nos dias atuais A gente conhece a Scarlett A Scarlett é a personagem principal do livro Ela é uma menina ruiva Por isso que talvez Fica o nome dela Scarlett Não sei Ela é uma menina ruiva Que estuda numa universidade Chamada Prince University E a gente já percebe Logo no começo Que ela tem uma questão Com um dos filhos Do dono da universidade Então a universidade Pertence a um cara chamado John Prince Por isso que é Prince University E o John Prince Tem dois filhos O Isaac Ou Isaac Eu vou falar Isaac Que é mais fácil E o Conrad 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 Dependendo de como A pessoa queira pronunciar Mas eu vou falar Conrad Porque é isso aí Conrad E a gente logo percebe ali No primeiro capítulo Assim que começa o livro Que a menina Scarlett Ela tá querendo comer alguma coisa Beber uma água E etc Ela tá no quarto dela Nessa universidade E ela decide descer As escadas Se eu não me engano Ela tá no quarto Dentro da universidade E ela desce as escadas Vai até lá Uma área meio que comum Ali do lugar Pra procurar alguma coisa E quando ela chega lá embaixo Ela começa a sentir Ouvir um barulho Muito barulho Música Gente falando Cheiro de queimada E etc Ela entra num salão E ela percebe que tá tendo uma festa Uma festa meio que clandestina Provavelmente Tem coisa pegando fogo Tem um monte de gente e tal E ela vê o Conrad E aí ela fica desesperada Sai correndo O Conrad manda uma mensagem Uma SMS pra ela E fala pra ela que voltou Que está de volta E aí esse é o ponto O ponto de partida desse livro A gente percebe que Scarlett tem alguma questão Muito pesada com o Conrad E que o Conrad Estava afastado por alguns anos E ele voltou Logo no começo desse livro E aí você fica Hum Então tem alguma coisa aí Agora Eu vou voltar Pros 5 anos antes Que eu falei pra vocês Pra tentar explicar mais ou menos O que aconteceu Nos 5 anos anteriores E depois O que que se refletiu Nos dias atuais E continuando basicamente De onde eu tô falando agora Do primeiro capítulo Então 5 anos atrás Muito importante dizer então Que Scarlett tinha 14 anos Em 5 anos antes Então nos dias atuais A Scarlett tem 19 anos Ela logo 5 anos antes 5 anos antes Tinha 14 E o Conrad Tinha 16 E nos dias atuais Ele tem 21 Então voltamos Pros 5 anos anteriores Scarlett mora com a irmã Susan E o avô Numa casa Elas perderam os pais Se eu não me engano 2 anos antes Nesse período Eles morreram num acidente Que não tem muito detalhe No livro De como aconteceu esse acidente O que foi E etc Mas eles morreram num acidente E por isso Elas duas moram com o avô A relação da Scarlett Com a Susan É muito ruim A Susan É a irmã mais velha Não sei quantos anos mais velha Não me lembro agora Mas ela é uma irmã mais velha Ela tem uma relação Bem ruim com a Scarlett E você dá pra ver Que é uma coisa Meio de recalque Meio de ciúme Uma coisa ali Uma penimba Principalmente da Susan Com a Scarlett A Scarlett tenta ter Uma relação mais saudável Com a irmã E não consegue Porque a Susan É meio chata pra cacete Até que um dia Elas vão tipo Pra um parque Uma coisa assim Meio conversando ali e tal No lado de fora Num lugar aí qualquer E tem uma amiga Da Susan Que tá com elas E elas tão combinando Uma viagem pra França E essa amiga fala Ah Scarlett Por que você não vem pra França Com a gente? Ponto importante que eu esqueci de mencionar Esse livro se passa na Europa Eu não entendi exatamente Porque eu tinha imaginado Que era Inglaterra Mas aí agora Quando eu tava revendo tudo ali Tava dizendo assim Nós viemos da Inglaterra pra cá Aí eu não entendi Se é Escócia Eu não entendi Se ainda faz parte Do Reino Unido Eu fiquei um pouco perdido De onde que é Mas eu acho que é por ali Tá? Por essa região ali Reino Unido e tal E aí essa menina Convida a Scarlett Pra viajar com elas pra França E na mesma hora A Susan fala Ela não vai E a Scarlett fica Ah mas eu queria ir E ela fica Não você não vai Você não vai tirar tudo de mim Você não vai tirar o meu momento Você não vai roubar de mim Tô exagerando Esse momento etc E aí elas ficam meio que batendo boca A Susan empurra a Scarlett E a Scarlett cai dentro de um rio E a Scarlett não sabe nadar E aí ela começa a se afogar E nisso quem chega? O Conrad Conrad O Conrad Aparece aí meio que pela primeira vez Nesse começo do livro Nesses 5 anos antes E ele pula no rio E salva a menina Scarlett Que inclusive estava Sem sutiã Então o primeiro momento erótico do livro É a Scarlett de 14 anos Sem sutiã Com a camisa marcada ali No momento de ser molhado no rio Aquela coisa toda Conrad fica puto né Porque vê o que aconteceu e tal Salva a menina Fica puto com a Susan E ela quando ela vê o Conrad Ela fala Meu Deus é o boy Que eu tanto admiro Que eu vejo ele na escola Ele é um boy de olhos pretos E ele é muito misterioso E ele é um gato E não sei o que E ele é um gostoso E todo mundo deseja ele Mas ele nunca olhou pra ninguém Nunca olhou pra mim Mas aí agora que eu caí dentro da água Ele olhou pra mim E aí eles começam a desenrolar Desenvolver uma relação ali entre eles Então eles vão se conhecendo Não sei o que não sei o que lá E rapidamente aquilo ali Vai evoluindo pra um namorico Uma coisa meio que Não é oficial Mas tá meio que óbvio ali Que eles tão um afim do outro E um meio que admite pro outro Que tá afim do outro Aí acontecem algumas coisas ali Que prejudicam a situação dele Primeiro ela conhece Os amigos do Conrad Se eu não me engano Que é Bella e o Thomas E eles são Ai babacas Eles são dois babaquinhas O livro inteiro Eles são babaquinhas O tempo inteiro E esses amigos já de cara Não gostam muito dela Já não querem muita aproximação Também tem um pouco de ciúme Do Conrad ali com ela E aí ela fica um pouco incomodada Ela não consegue gostar dos meninos Ela fala pra ele sobre isso E ele não gosta Tipo assim Olha Você não vai me afastar dos meus amigos É isso aí Você vai ter que aceitar eles Vai ter que tolerar eles e tal E ela fica meio que tipo Ah tá É que eles não aparecem boas pessoas Mas já é um primeiro ponto de atrito Ali que acontece Mas vida que segue Depois acontece uma outra parada Muito doida Muito bizarra Que é Eu não me lembro Eu tô contando as palavras Pra vocês que eu lembro Mas eu não me lembro exatamente Na ordem que elas aconteceram Mas elas aconteceram Eles vão pra uma praia E aí o Conrad vai entrar no mar E quem fica com ela na praia Na areia É o Isaac E mais algumas outras pessoas O Isaac Eu falei que ia falar Isaac Ou Isaac Sei lá Isaac Vou falar Isaac Agora eu decidi Que é o irmão do Conrad E é muito importante também Conrad é irmão bastardo Eles tem praticamente a mesma idade Os dois Mas o John engravidou Sem querer Sem querer Essa outra menina Essa outra mulher Que é a Caroline Que é a mãe do Conrad Mas ele era casado Com uma outra mulher Que era a Diana Que foi quem pariu o Isaac Então o Conrad Ele tava ali Naquele sendo criado Pela mãe dele E tendo uma semi-relação Com o pai Com o John Prince Que é o dono da faculdade Mas é uma relação Meio atribulada Eles não se dão muito bem E tal E aí quando ela tá ali na areia Com o Isaac Ele começa a oferecer Bebida pra ela E ela nunca tinha bebido E ela começa a beber A beber 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 E ela fica bêbada E aí quando o Conrad sai Ele encontra com ela Super bêbada E ele fica puto com o Isaac Eles brigam Não sei o que Não sei o que lá Mas é mais uma situação Que acontece ali Pra gente entender um pouco Como que esse Isaac é Ele embebedou a menina De 14 anos de idade Tudo bem Ele tinha 16 Não é uma diferença Muito grande de idade assim Mas ele já embebedou A menina mais nova que ele E tal Que nunca tinha bebido Uma outra coisa importante Que acontece também Nesses 5 anos anteriores A gente descobrir Por que que Conrad Tá sempre usando Manga comprida Casacos, etc Mesmo no calor Ele tá sempre Se cobrindo todo E ela descobre Conversando com ele E tal Depois de um tempo Onde ela vai Conhecendo a casa dele E tal Ela descobre que a mãe dele A Caroline Ela tem um Casada com um cara O padrasto dele Que se eu não me engano é Philip o nome E esse padrasto É extremamente abusivo Ele bate na mãe E ele bate no Conrad Desde sempre Ele sempre bateu nele Mas agora menos Porque né Ele tá crescido Já tá com 16 anos Já tem mais força e tal Mas quando ele era mais novo Ele apanhava muito mais E aí ele tem um monte De cicatrizes no corpo Por isso que ele tá sempre Muito coberto E ela fica muito triste Muito mal por ele Ela se oferece pra ajudar Fazer alguma coisa Será que a gente pode fazer alguma coisa E o Conrad sempre fala Que ele não quer que faça nada Porque ele não quer Que meio que a justiça A polícia saiba Que a mãe dele mantém Esse cara dentro da casa Que a mãe dele diz Que tem medo de se afastar Que ele vai melhorar Que ele também tem medo De se afastar dele E ele acabar fazendo uma coisa pior E aí o Conrad também tem medo Da polícia saber E tirar a guarda dele Da mãe E dar a guarda pro pai Então ele não quer que a polícia Saiba de jeito nenhum O que tá acontecendo ali na casa dele E ele tá tentando resolver Do jeito que ele consegue Até que um dia Acontece uma coisa muito grave Rola uma treta muito grande Na casa dele E ele apanha muito Muito, muito Ele fica todo marcado Todo roxo Machucado, etc Porque o padrasto Meteu a porrada nele E ele fez um monte de confusão Etc, etc Ele tentou se afastar Tentou sumir Scarlett ficou procurando ele E não conseguia encontrar Até que ela encontra ele E ele tá todo machucado Ela fica muito preocupada Todo mundo meio que acha Descobre que ele tá assim A Bella O Thomas Que são os amigos dele Ele, ela O Isaac Todo mundo descobre O que tá acontecendo ali Até que vem a primeira Grande confusão A primeira grande merda Que é o primeiro dominó Que estarta Pelo menos na minha opinião Que estarta todo o ódio Entre Conrad e Scarlett Porque é um bully romance É que a própria autora Depois a gente fala mais sobre isso Fala que é um Enemies to lovers De uma maneira um pouco mais agressiva Alguém conta pra polícia E a polícia vai lá Descobre a situação toda Prende a mãe do Conrad Se eu não me engano Não sei se pega o cara O padrasto Se não consegue pegar Sei lá Mas a polícia descobre aquilo tudo E meio que tira a guarda dele Como ele já tinha medo Que aquilo acontecesse E quem conta A gente só vai descobrir isso Mais pra frente no livro Mas eu já vou contar pra vocês Aqui de princípio Que quem contou pra polícia Na real foi o Isaac E o Isaac contou Para o Conrad Que quem falou pra polícia Foi a Scarlett Então o Conrad acha Que a Scarlett não se aguentou E acabou contando pra polícia De que ele tava passando Por aquela situação E por isso que a mãe dele Foi presa E ele não vai poder mais morar Com a mãe Aquela coisa toda Então ele já fica com ódio Da Scarlett Porque a Scarlett Atrapalhou a vida Dele ali Aí já rola uma briga Entre eles Ele já começa a humilhar ela A ofender ela Atacar ela Ela fica muito mal Ela se afasta Mas ela é perdidamente Apaixonada por ele Assim como ele também É muito apaixonado por ela Outra coisa também Que a gente fica sabendo Sobre Conrad No passado Que eu não falei Mas que eu acho Que a gente só descobre também Isso bem mais pra frente No livro Que é o fato de que A mulher A mulher oficial Do John Prince Que é o pai do Conrad Dona da universidade A Gianna Que é mãe do Isaac Ela molestava o Conrad Desde cedo Então toda vez que ele ia pra lá Pra casa deles Desde muito novo Que ele ia pra casa do pai Ela ficava Acho que ele tinha uns 13 anos Quando ela começou a fazer isso com ele Ela ficava se insinuando Passando a mão nele Etc, etc E ela descobriu Que ele roubava coisas da casa Pra levar pro padrasto Porque o padrasto Ficava querendo dinheiro O tempo inteiro Então ele se sentia ameaçado Tinha medo de acontecer Alguma coisa com a mãe Então ele roubava coisas Da casa do pai Pra dar pro padrasto Pro padrasto Fazer o que quisesse fazer Beber, encher a cara e tal E um dia Essa menina Gianna A mulher do cara Descobre que aconteceu isso E ela começa meio que A ameaçar ele Se você não fizer isso Eu vou contar pra todo mundo E eles começam a transar Tipo assim Ele com 13 anos de idade Começa a transar com a Gianna Esse é mais um outro aspecto Traumático da personalidade do Conrad Então ele apanhava na casa dele E era molestado na casa do pai Outra coisa importante também De deixar claro aqui Porque isso vai se impactar Mais lá na frente É que a Scarlett Ela desenha Ela desenha lindamente Desenha muito bem e tal E ela fazia muitos desenhos Inclusive do Conrad E dele juntos E dele só E tal Dos olhos dele Da mão dele Do corpo dele Ela sempre desenhou muito O Conrad nesse caderninho Que ela tem Aí vamos logo pra treta grande Que acontece Nos 5 anos antes Então eles estão brigados Porque aconteceu essa coisa E ele tá A mãe dele foi presa Deu essa merda toda E ele acha que ela foi culpada E aí um dia Ela recebe uma mensagem Dizendo pra ela Pra ela encontrar com ele Num parque Num parque de diversão Sei lá Num parquinho lá da cidade Fala assim Vem cá Eu quero conversar com você E aí ela vai lá Chega nesse parque E ela vê O Conrad Na roda gigante Com a Bela A amiga dele E eles estão se pegando Eles estão se beijando Na roda gigante E aí ela fica muito mal Fica destruída E o Conrad vê Que ela viu Ele vê lá de cima Que ela viu Ela fica desesperada Vai embora Sai correndo Vai pra um lugar lá Que eu não lembro qual que é Um lugar tipo Não sei se era um prédio abandonado Se era um morro Não lembra Ela vai pra um lugar Onde ela fica lá sentada Refletindo sobre a vida dela Pensando naquilo tudo E como ela sofre Porque o Conrad É um cara maravilhoso Etc, etc, etc Até que ela decide De ir embora pra casa dela de volta E quando ela tá chegando Na casa dela de volta Ela percebe que a casa dela Está pegando fogo E aí ela fica desesperada Ela fala Meu Deus Ferrou, né Esse cara O que tá acontecendo Aí ela chega lá Quando ela tá chegando Perto da casa dela Ela vê o Conrad Saindo pela janela da casa A casa pegando fogo O Conrad sai pela janela Da casa Vai embora Foge Olha pra cara dela E foge E aí ela Quando ela tenta entrar em casa Ela tenta entrar em casa E ela vê que a casa tá pegando fogo Tipo assim Aí chegam os bombeiros Aquela coisa toda O avô dela e tal E eles descobrem que a Susan Dela estava dentro da casa E morreu queimado Depois a gente vai entender O que aconteceu exatamente Nessa casa, tá E eu vou contar logo pra vocês Aí o que aconteceu Mas a gente só vai descobrir Isso também mais pro final do livro Só pra ficar mais claro Aqui a questão Do panorama todo A real é que o Conrad Viu ela da roda gigante Aí ele saiu da roda gigante E ele vai atrás dela Ponto principal Quem mandou a mensagem pra ela Mandando ela encontrar com ele no parque Não foi o Conrad Foi o Isaac O irmão Também queria fuder o Conrad Depois a gente vai descobrir Por que ele queria fuder o Conrad Mas eu vou deixar pra contar isso Pra vocês no final E aí o Conrad Chega na casa Da casa da Scarlet E vê o carro do Isaac Na porta da casa dela E aí ele começa a entrar Na casa escondido E tal Entra na casa E começa a ouvir A conversa do Isaac Com a irmã da Scarlet A Susan Eles tão conversando E o Conrad percebe Que eles tão juntos Mal comunados ali Pra ferrar o Conrad E pra ferrar a Scarlet Ao mesmo tempo E aí ele fica muito puto Até a irmã dela Tá falando que ela Usou uma peruca Pra fazer um negócio lá Que eu já não me lembro O que que era Ele acha essa peruca Dentro de uma gaveta Ele tá num outro cômodo Escondido Da galera que tá conversando Ele acha essa peruca E ele taca fogo na peruca O Conrad tem muita Essa coisa do fogo Tudo é fogo Fogo, 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 fogo Acho que na capa do livro Aquilo ali é fogo Sei lá Parece fogo Então toda hora Tem alguma referência a fogo Ele taca fogo nessa peruca E joga a peruca Dentro da lixeira E aí depois disso Ele sai do quarto E vai confrontar os dois O Isaac e a Susan E aí começa um bate-boca Uma discussão Não sei o que lá E eles começam a sair na porrada O Isaac e o Conrad Começa a sair na porrada Aquela coisa toda Nessa confusão toda O Isaac acaba socando A cara da Susan Sem querer E ela fica desacordada E ela desmaia E eles continuam ali Um batendo no outro Aquela confusão Gira, corre, rola a escada Aquela porra toda E isso eles percebem Que a casa tá pegando fogo A peruca pegou fogo Na casa toda E aí a casa Peruca sintética, né E aí De material de plástico Aí a peruca tá pegando fogo Na casa toda A casa tá toda destruída A peruca tá pegando fogo Na casa toda A casa tá toda pegando fogo Começa tudo a se desmoronar Não sei o que O Isaac foge Vai embora Foge da casa O Conrad tenta salvar a Susan Mas ele não consegue Porque a casa tá pegando muito fogo E a casa vai cair a qualquer momento E aí ele vai e foge também Quando ele foge Ele vê a Scarlett chegando E aí ele fala Ah, ela nunca vai acreditar em mim Então eu vou embora E ela vai me odiar pra sempre E eu vou também odiar ela pra sempre Porque ela fudeu a minha vida E eu fudi a vida dela Então a gente vai se odiar E é sobre E aí ele vai embora A Scarlett Quando ela entra na casa Pra tentar salvar a irmã Ela acha o isqueiro do Conrad Porque o Conrad fuma E ela acha esse isqueiro do Conrad E ela guarda dentro dela Pra dentro dela é ótimo No bolso dela Pra que ele não seja incriminado Porque se a justiça A polícia achar, né Vai pegar DNA Não sei o que Vai descobrir que foi ele Que entrou ali O isqueiro, né Fogo e tal E ela acaba guardando O isqueiro dele No bolso Mas o John Prince Que é o pai dele, né E que é dono da universidade Tá toda E ele fala pra ela Olha, vamos fazer um acordo O acordo é o seguinte A sua casa pegou fogo A sua irmã morreu Pois é, é uma pena Mas o que a gente pode fazer Pra melhorar a sua situação? Você não tem casa, né Então você vai vir morar Na minha casa Você e seu avô Vão vir morar na minha casa E eu vou ser o seu tutor Então eu vou cuidar Da sua educação Eu vou pagar pela sua educação Você vai morar na minha casa Com tudo liberado Você vai ser como uma filha Pra mim Então você vai ter tudo Acesso a tudo E em contrapartida Você não fala pra polícia Que você viu Como vai te saindo da casa Pra gente não, né Ele não ser preso Não ter um escândalo maior ainda Aí ela aceita Só que o John também Decide que vai mandar O Conrad pra longe Pra algum outro lugar Pra um buraco aí Porque fez uma merda Aliança daquela Então é melhor Afastar o Conrad Dali do lugar Até a poeira baixar Entre aspas Ele vai e manda o Conrad embora E aí a Scarlet Ela não quer que o Conrad vá embora Mesmo que ela esteja mal Porque ele tacou fogo na peruca E pegou fogo na casa E matou a irmã dela Ela ainda gosta dele E ela ainda quer ficar com ele Então quando ele vai embora Inclusive ela corre atrás Do carro dele Gritando, não sei o que E ele caga pra ela E vai embora Daí passam os 5 anos E a gente está No primeiro capítulo do livro Como eu falei pra vocês Onde ela está lá na universidade Ela desce e encontra com ele E ela descobre que ele voltou Depois de 5 anos Nesses 5 anos Ela sofreu muito de saudade dele Mas ele não sabe disso Ela ficou com muita falta Ela sentiu muita falta dele E ela mandou várias cartas pra ele E pra quem que ela pediu ajuda Pra mandar a carta pra ela Com ela Pro Isaac Então ela pedia pro Isaac Mandar as cartas E o Isaac não mandava as cartas pro Conrad Então o Conrad nunca soube Que ela estava sofrendo por ele Que ela estava esperando por ele Que ela estava pensando nele E ela achou que ele fosse um babaca Que nem procurava Não respondia as cartas dela Então ela ficou com raiva dele Ficou chateada Ressentida, etc E o Conrad por sua vez Também já estava ali naquela coisa De precisou odiar ela Porque ela ferrou a minha vida Com a minha mãe Então é isso aí Nesse meio tempo também Dos 5 anos O Conrad ele começou a estudar mais E ele começou a estudar E criou uma droga Na verdade ele criou um remédio Um remédio pra TDAH Um remédio de déficit Pra galera que tem Transtorno de Déficit de Atenção Então ele criou um remédio Que chama Star Estrela Que você toma esse remédio E você fica com um foco maior A gente já conhece esse remédio E chama Ritalina Entre outros né O Adderol Aquele monte de coisa E aí ele criou esse remédio Que chama Star Só que esse remédio Também pode ser manipulado E usado outras coisas E ser transformado Numa droga mesmo Uma droga recreativa Alucinógeno, etc Que chama Supernova Então uma estrela Vira uma Supernova Então se você toma sua Star Você consegue focar melhor Nos estudos Se você fizer uma combinação X, Y, Z Você tem acesso a Supernova Que é uma droga Etc, etc Que vai te deixar doidão E ele começou a produzir isso E começou a ganhar dinheiro com isso E quem começou a ajudar ele Nessa parada Nesse intermédio todo É o pai O John Prince O dono da universidade Ele começou meio que financiar Tal, ajudar Fazer a distribuição Até para que o Conrad Não fosse descoberto Porque ele pensou assim Ah, eu não vou Deixar o meu filho Vendendo droga por aí Porque ele vai acabar fazendo merda E vai acabar sendo descoberto E sendo preso E eu não quero que meu filho seja preso Então eu vou fazer toda A distribuição Porque eu tenho os contatos Eu tenho o dinheiro Eu vou fazer toda a parte burocrática Da coisa Ele só vai trabalhar com a produção E eu vou fazer o resto E aí o Conrad ganha muito dinheiro com isso E esse dinheiro ele ajuda a sustentar a mãe Ele manda dinheiro para a mãe A mãe sempre pede dinheiro também Porque a mãe ficou sem nada Ficou sem o boy O boy foi embora Foi preso, sei lá Foi embora Aí eu abandono ela E ela acaba ficando sem nada E ele começa a ajudar a mãe Aí logo numa das primeiras cenas De bully Que rola Nesses dias atuais Quando ele volta Ele Acho que é durante o refeitório Em algum momento Acho que de almoço Sei lá Ali da universidade Que está rolando A galera está no bandejão E aí ele projeta Numa parede da escola Um vídeo Uma montagem Com a Scarlet Onde ela vira um cocô Tipo assim Ela cai no chão E se eu não me engano Ela vira um monte de cocô E aí todo mundo fica rindo dela Isso na frente dela Todo mundo Vendo E aí Humilhando ela E aí Depois ele pega um balde Com água Terra E cocô E vira na cabeça dela Eu estou rindo de nervoso E aí ele vira o balde de cocô Na cabeça dela Ela fica possessa Desesperada Não sei o que Sai e tal Grita Xinga Ódio Aquela coisa toda Outro ponto muito importante Que eu esqueci de falar pra vocês também Nesses 5 anos A Scarlet se aproximou do Isaac E ela começou a namorar o Isaac E começou a sair foto No jornal Etc Etc De coisas da universidade Onde o casal Prince Era o Isaac Prince E estava namorando a menina Scarlet Que morava com eles Que o pai era o tutor Aquela coisa toda Então eles meio que viraram O casal real Da escola Da escola não Da universidade E ali da vizinhança Do bairro Da cidade Sei lá onde que eles moram Sei lá que lugar é esse Isso também deixou o Conrad Com muito ódio Porque né Ele sentia que o Isaac Estava demonstrando Que venceu A batalha Que o Isaac Era o melhor irmão Que o Isaac Ficou com a garota Que o Isaac Ficou com dinheiro Que o Isaac Ficou morando na casa Maravilhosa Na mansão Etc Então ele sentia Ficou com mais ódio Ainda do Isaac E ódio da Scarlet Na tabela Porque ela acabou Ficando com ele Né Com o Isaac Porém A Scarlet Não sabia De nada Das coisas absurdas Que o Isaac Fez Até porque o Conrad Também não contou Nada pra ela Sobre todas as coisas Que ele ouviu E viu o Isaac Fazendo Aí vai rolar Uma corrida Os dois irmãos Conrad Prince E Isaac Prince Decidem fazer Uma batalha De corrida Né Numa pista Lá de prova Etc Com os seus carros E aí o Isaac Tem um Tesla Que anda muito rápido E o Conrad tem um outro carro lá Mas é um carro manual E aí vem a treta Ah não Mas o Tesla É automático E o carro do Conrad É manual E aí pra compensar Essa diferença Eles conversam entre si E aí o Conrad fala Não Eu não preciso que me dê vantagem Só que Se eu ganhar Eu vou beijar a sua namorada E aí o Isaac fala Tá bom E aí a menina faz Ué Que que é isso? Tipo assim Depois de tudo que aconteceu De toda a treta De toda a confusão De ele ter matado a minha irmã E etc Você me aposta Numa corrida Aí ele Não, mas eu vou ganhar Não sei o que No final ele não ganha Quem ganha é o Conrad Só que o Conrad Não quer beijar a Scarlet Ele tipo assim Chega nela pra beijar Ela fica tipo Ai tá Então mamilos entumecidos E ele fala Não, eu não vou te beijar não Eu tava blefando E aí ela humilhada Mais uma vez Porque ela achou Que ia acontecer uma coisa E não aconteceu Depois disso rola Uma festa da fraternidade Então todo mundo lá Na festa da fraternidade Aí rola uma brincadeira Tipo Jogo da verdade A coisa escala Eu já não me lembro exatamente Dos detalhes da cena Mas a coisa escala Até que ela vai ter que beijar o Conrad E aí ela fala Tá bom Eu vou beijar o Conrad Na frente do Isaac Porque o Isaac me apostou O Isaac também é um idiota Um babaco Eu também vou beijar na frente dele Pra ele, né Tipo assim Pra eu meio que revidar E fazer ele sofrer também Aí ela beija o Conrad E é um beijão Língua pra tudo quanto é lado Não sei o que É uma coisa meio caliente Fica uma coisa É, porque eles estavam se relembrando Depois de muitos anos Separados E aí, né Fica aquele climão Aquela coisa super tensa E se eu não me engano Nessa cena O Conrad Diz que roubou O caderno de desenhos Da Scarlet Que eu falei que ia ser importante Ele roubou o caderno de desenhos Da Scarlet E ele mostra pra todo mundo Inclusive pro Isaac Que ela fazia desenhos Dele, Conrad No caderno E ela carrega esse caderno Pra tudo quanto é lado Então O Isaac fica super puto Fala Meu Deus Você tá me traindo Você é uma vadia Aquela coisa toda E aquela confusão toda Aí o Conrad começa a defender ela Tipo pra não deixar ele bater nela Que é aquela coisa Causa confusão E depois Calma, mas também não vai perder a linha E aí gente Acontece um monte de coisa Eles ficam se bicando o tempo inteiro Eles se encontram no lugar Se veem no outro lugar O tempo inteiro Se encontram Se veem Se bicando E não sei o que E ela meio mal Porque ela sente tesão E ainda um pouco de amor por ele E ele também tem uma coisa de ódio Mas ao mesmo tempo Ele tem uma saudade dela E aquela coisa toda Só que ela joga muita coisa na cara dele também Ela fala assim Ai, eu fiquei mesmo com seu irmão Seu irmão é muito melhor do que você Você é um fudido Seu irmão é maravilhoso Seu irmão me transa comigo Ele é bom de cama Não sei o que Isso deixa ele com mais raiva ainda Até que depois de muita demora Muitas e muitas e muitas milhões de páginas Lá pela metade do livro mais ou menos Ou até mais Eles transam Tipo assim Rola uma briga Uma coisa Uma treta entre eles E ele tá tipo Batendo boca com ela Até que eles começam a se pegar Se agarrar e tal E ele fala assim Ah, eu vou comer Eu vou fazer tudo que eu quiser fazer E aí ela meio que também quer Ela pede Faz, faz Faz o que você quiser Vai, blá, blá, blá E é uma coisa muito agressiva É uma parada muito agressiva Muito violenta Tipo assim Eles transam muito forte Tipo assim Ela até tem uma hora Que ela fica meio Ai, eu não vou aguentar E fala Não, você vai aguentar sim E ele vai lá E descasseta a menina toda Né Deixa a menina toda torta Transa com ela horrores E aí vai embora, né A menina fica roxa Ela fica toda machucada Ela fica toda roxa Toda com hematomas, etc Depois desse sexo violentíssimo Mordida Coisa que bateu no lugar Enfim Toda arranhada Toda fodida Literalmente E aí ele volta pra casa E aí quando ele chega em casa Que ele tira a cueca dele Ele percebe que ele está todo Ensanguentado Lá No pinto E aí ele percebe Eita Ela era virgem Ela ficou se guardando pra mim Então tudo aquilo De que ela transava com meu irmão Que meu irmão era bom de cama Melhor que eu Era mentira Porque ela era virgem Ela tava se guardando pra mim Porque eles não transaram no passado Mas ficou isso por isso mesmo E tal E eles conversam depois E ele percebe E entende que é isso mesmo Que ela realmente nunca tinha transado E que foi a primeira vez dela com ele E foi essa violência toda Aí coisas acontecem Briga daqui Briga dali Pega o carro daqui Não sei o que Masturba ela numa outra situação E tal Aquela coisa toda Ela esguicha Ela tem aquele squirt Que é quando sai o jato Da tcheca, né Então ela faz muito isso Várias cenas que acontece isso Na cara dele Na boca dele Enfim No carro Quanto é lado Aí as coisas vão se agilizando A gente vai chegando aí mais pro final do livro Já Vamos ser mais objetivos Depois de falar 200 horas Eu não me lembro exatamente a ordem que isso acontece Mas o Conrad descobre que a mãe dele A Caroline Ela continua se encontrando com o padrasto Que agredia ele Que batia ele Que batia nela também Quando ele descobre isso Ele fica muito puro Porque ele fala Porra Eu aqui te ajudando Trabalhando Fazendo tudo por você E você aí Ainda encontrando esse cara Que me agredia Que me batia E ela fica Ai, mas não é bem assim Ai, mas eu te amo Você é tudo pra mim Mas ela também não consegue se separar daquela situação E aí também ele descobre No paralelo Que o John Prince Que é o pai dele Na verdade não é um babaca Não é um escroto Ele é um cara muito do bonzinho Ele sempre deu dinheiro pra ela Ele sempre deu uma mesada pra ela Só que ela não contou Nunca contou pro Conrad Que ela recebeu uma mesada Que era, se eu não me engano 3 mil euros Até na hora eu falei Não entendi Porque algumas coisas são Libra Outras coisas são Euros Eu tinha entendido Que era Reino Unido Mas aí agora já não sei mais também Ela recebeu 3 mil euros mensais Desde sempre Desde que ele nasceu Só que ela nunca contou pra ele E o Conrad fica puto Porque ele também Trabalhava, fazia um monte de coisa Vendia droga Era traficante Produzia droga Pra ajudar a mãe E a mãe, na verdade A mãe pedia dinheiro E no final das contas A mãe tinha dinheiro Ela ganhava dinheiro do pai dele E aí a gente começa a montar também O quebra-cabeça de quem é o John Né? Esse John Prince Que é o pai dele Dono da universidade Que no começo a gente acha Que ele é um vilãozão Mas depois a gente vai vendo Que não é bem assim Inclusive o John Ele conta pra Scarlett Em um momento Que eu também não me lembro agora Doença terminal Que ele descobriu Não sei se era um tumor Descobriu uma doença aí E que ele vai morrer em breve Então ele tá meio que Preparando tudo Deixando tudo organizado Pra quando ele morrer As coisas ficarem encaminhadas Etc, etc Então ela descobre também Que ele é bom E por isso que ele ajudou ela E tal Porque ele realmente Se preocupava com ela Queria o melhor pra vida dela Pro avô dela E etc Aí vamos agora Pro A última grande cena de bully Do livro O Conrad decide Que ele vai dar Um último golpe na Scarlett Ele vai ferrar ela Numa última vez Porque ela tá com o Isaac E o Isaac é um babaca E aquela coisa toda E ela continua com o Isaac E tal Ele prepara um negócio Também na frente de todo mundo Da faculdade Tá todo mundo lá É uma vibe meio high school Mas não é high school É universidade Então sei lá Mas tá todo mundo lá Fraternidade A galera O povo todo da faculdade Tava todo mundo junto E eles pegam a Scarlett E eles jogam ela Tipo numa cova Num buraco no chão E eles começam a ameaçar Ou jogar areia nela De que vão tipo assim Enterrar ela viva Delícia, né? Todo mundo assistindo Inclusive e rindo e tal E batendo palmas Isso mesmo Enterrar ela E no paralelo O Conrad exibe Num telão E vídeos e cenas E imagens do Isaac Traindo a menina Scarlett Com outras meninas E aí ela fica tipo Além de ela estar sendo humilhada Ela ainda está vendo Que tipo Está sendo humilhada E quase assassinada Ela também Descobre que está sendo chifrada Isso tudo com outras pessoas Muitas pessoas assistindo ao mesmo tempo Ela sai dali Muito puta Sai correndo Vai embora dali Muito mal Chorando, etc E ela decide meio que se matar Ela chega num lugar E ela se joga Num rio também Numa água E ela não sabe se nadar E ela deixa pra lá E ela começa a afundar E começa a perder um pouco da consciência Só que o Conrad vai atrás dela Vê que ela se jogou Mergulha Procura ela lá Consegue resgatar ela Salvar ela Ela vai pro hospital Está lá quase morrendo Mas ela acaba se recuperando E aí o Conrad fica se sentindo mal Aquela coisa toda Ele começa a sentir Que está fazendo alguma coisa errada Etc Que fez alguma coisa errada Aí chega Eu não sei se é o aniversário Da irmã dela que morreu A Susan Ou se é o aniversário de morte Da Susan Sei lá Mas é uma data especial A menina Scarlet Coloca todas as cartas Que ela mandou pro Conrad E ele nunca respondeu Ela coloca todas elas numa caixa E ela vai pro cemitério E ela ia tacar fogo Nessas cartas lá Ela tá lá no cemitério Conversa com a irmã Pede desculpas E fala E blá 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 Aquela coisa toda E aí quem chega lá O Conrad E aí porque o Conrad Sabia também dessa data comemorativa E foi lá Imaginando que encontrou ela lá Encontrou ela lá E aí eles discutem Tem uma discussão ali Uma briga entre eles Começa a chover Eu acho que eles se pegam Porque eles sempre se pegam Tem uma treta qualquer Pega Dedo na tcheca Boca na coisa No mamilo E é isso aí Aí começa a chover Molha as cartas Ela fala pra ele Ah eu ia tacar fogo Mas já tá tudo se estragando mesmo aí Pode ficar pra você essas cartas Eu te mandei essas cartas Por cinco anos E você não respondeu E ele fala Eu nunca recebi nada E aí as coisas começam de novo Aquela que eu já falei Que o Isaac nunca mandou As coisas começam a se encaixar O Isaac era sempre o cara Que tava atrapalhando O relacionamento dele Ela vai embora Ele leva as cartas pra casa Ele começa a tentar ler E ele começa a perceber Que ela realmente Ficou mal Que ela queria ficar com ele Que ela tinha perdoado ele Por ele ter assassinado a irmã dele Aquela coisa toda E é isso Aí depois eles se procuram Um procura o outro Eles conversam Não sei o que Eu não me lembro mais exatamente como Mas eles começam a ficar juntos de novo Eles voltam Começa a ter uma relaçãozinha Eu não me lembro qual situação exatamente Mas o Isaac é mandado embora Mandam ele pra longe Já não me lembro exatamente porque Descobrem alguma coisa que ele fez Eu sei que tem uma coisa Que destrói o quarto dela Mas eu já não me lembro mais exatamente O que aconteceu no ano 60 Nada muito relevante também Aí eles ficam juntos Aí chega o Natal Aí na ceia de Natal Aí no Natal Ela dá o c*** pra ele Pela primeira vez E é uma coisa muito simples Entrou Pum Ai que delícia Eu fiquei Hum Conte demais Sobre essa Essa penetração de fácil acesso Assim que você teve Não sei Não quero comentar nada E aí depois disso Na ceia de Natal Ele masturba ela Na frente de todo mundo Na frente do pai dele Na frente do avô dela Na frente de amigas E funcionárias Da casa Do pai Do pai dele Ele masturba ela Até ela gozar Na frente de todo mundo Mas calma Talvez vocês estejam imaginando Que eles estavam olhando E ela gozou Não E ele tava assim Todo mundo assistindo Não Ela tava discreta lá Tipo Até que quando ela goza Ela derruba uma jarra No chão Assim Ai Perdão Derrubei a jarra Mas eu achei Ótimo tom Essa cena Foi uma cena Muito gostosa De ler Mas ninguém Aparentemente Ninguém percebeu Que na verdade Ela gozou Aí tem uma treta Envolvendo a droga A tal da Star E da Supernova A Scarlett Inclusive toma a Star Pra conseguir Se concentrar melhor Nos estudos Mas ela não sabe Que o Conrad Que produz Vende nada disso Aí o pai O pai do Conrad Começou a acender Uma alerta ali Porque quem trabalha Com o pai do Conrad Com o John Pra fazer a distribuição Da droga É o pai do Thomas Que é o amigo do Conrad E aí Esse pai do Thomas Ele começa a querer Expulsar a família Prince Da produção E da distribuição Ele quer virar O único traficante Ele quer descobrir A fórmula Pra produzir Pra ele fazer produção E pra ele distribuir Tudo sozinho E aí começa uma treta Ali entre eles E o Conrad Fica puto e tal Até que O Conrad falando Que não vai entregar Receita nenhuma Que não vai deixar Isso acontecer e tal Até que eles decidem Sequestrar a Scarlett O Thomas Sequestra a Scarlett Levam ela pro negócio E tal Aí chamam todo mundo Na casa deles Vai o John Vai o Conrad Vai todo mundo Pra casa deles E eles falam Olha você vai ter que Entregar a receita Porque senão a gente Vai matar a sua namoradinha E aí o John fala Tá bom Eu entrego Vamos entregar isso Vamos entregar tudo Mas a receita não tá aqui Vamos lá no laboratório Pra gente entregar tudo pra vocês Aí entram as pessoas no carro Entra o John E o cara O pai do Thomas Num carro A Scarlett Vai com o Thomas Que tá tomando conta dela Num outro carro E o Isaac Vai Acho que sozinho Num terceiro carro Eles vão Num comboio de carros Para o laboratório Só que no meio do caminho O carro onde tá O John E o pai do Thomas É jogado O John tá dirigindo E ele joga o carro De frente com o caminhão E os dois morrem O John E o pai do Thomas Só que o John Já ia morrer De uma doença Por isso que ele falou Já vou morrer mesmo Então vou me matar Aqui junto com esse cara Que daí eu resolvo o problema Aí eles se matam ali E aí todo mundo A Scarlett consegue né Fugir O Isaac vai lá Bate no Thomas E eles conseguem pegar a Scarlett E aí ela não é assassinada E nem sequestrada mais Aí o Isaac volta pra cidade Até por conta do velório do pai Do enterro do pai Não sei o que Eles enterram o cara E o advogado da família fala Temos que ler o testamento Eles vão ler o testamento E o John deixa dinheiro pra todo mundo Deixa dinheiro pro Isaac Deixa dinheiro pro Conrad E deixa dinheiro pra ela também Deixa dinheiro até pra uma funcionária dele E deixa dinheiro pra Scarlett Se eu não me engano Tipo 8 milhões de libras Aí volta a libra Não é mais eu 8 milhões de libras E deixa a casa A mansão em que eles moram Aí ela Ah que legal Só que na carta também Que ele deixa uma carta No testamento Ele conta pra todo mundo Ele lê ali a carta pra todo mundo Que na verdade O culpado por toda a merda que aconteceu Era o Isaac Foi o Isaac que fez o incêndio acontecer Tecnicamente Na verdade quem fez o incêndio acontecer Foi o Conrad Mas o Isaac foi o responsável Por dar um soco na cara da menina Fazer ela desmaiar E aí ela não conseguiu fugir do fogo E quando eles pararam de brigar A casa já tava muito incendiada E não dava mais tempo Do Conrad salvar a irmã Então na verdade a culpa Pela morte Não é pelo incêndio A culpa pela morte Não era do Conrad Era do Isaac Embora o Conrad também Tenha sua parcela Grande parcela de culpa Porque ele iniciou o incêndio Porque quis Intencionalmente Não ele não intencionalmente Quis tacar fogo na casa Mas ele tacar fogo numa peruca Joga no lixo Que que é isso? E aí ela fica muito puta A Scarlett fica muito puta Porque ela fica puta com o Isaac Dá um tapa na cara dele Fica puta com ele E ela fica puta com o Conrad Porque ele sempre soube disso E ele nunca contou pra ela E ele foi embora E largou ela pra lá E ela ficou nas mãos do Isaac Um cara super babaca Super violento Super filho da puta O Conrad sabia disso E não contou pra ela Deixou ela na mão dele Ela fica muito puta e tal Aí eles terminam Aí a Scarlett tá muito chateada Tá muito triste Com aquela coisa toda Ela decide visitar As ruínas da casa antiga dela Que pegou fogo, né? Ela vai lá nas ruínas e tal Entra na casa Não sei o que Quando ela tá lá Quem chega é o Isaac E ele dá uma porrada Na cabeça dela Sequestra ela Leva ela de volta Pra mansão dos Prince E prende ela Amarra ela lá E taca fogo na casa E ele meio que fala assim É, você vai morrer queimada aí Eu vou tacar fogo na casa inteira Você vai morrer queimada Você não vai ficar com o Conrad Você não vai ficar com ninguém E é isso aí Você é uma vadiazinha Não sei o que lá O Conrad obviamente chega Sai na porrada com o Isaac Acho que ele mata o Isaac Já nessa cena com alguma coisa Sei lá O Isaac cai Alguma coisa Sei que o Isaac morre E aí ele solta A Scarlett consegue salvar A Scarlett do fogo Tem que fazer respiração boca a boca Sei lá Vai pro hospital Não sei o que Ela quase morre de novo E aí ela volta assim E eles ficam juntos Aquela coisa toda E aí a gente entende Por que que o Isaac Na real Ele queria tanto destruir o Conrad E a Scarlett na verdade Ela foi O preço a pagar Porque o Isaac viu A mãe transando com o Conrad Quando ele era também adolescente Quando ele tinha 13 anos de idade Ele viu o Conrad de 13 anos Transando com a mãe dele E ele ficou muito mal com isso Tipo assim Então ele Depois a Gianna morreu De alguma coisa De alguma doença lá Então ele ficou tipo Muito mal com aquilo Porque tipo Conrad transou com a minha mãe Não sei o que Ele é um babaca Ele é um filho da puta Eu vou destruir a vida dele E meio que foi isso O grande estopim Do início da briga ali Entre eles E aí o que o Isaac foi fazendo Foi tipo Criando situações Pra ferrar com o Conrad E foi o que aconteceu O Conrad ficou com raiva da Scarlett Porque ele achava que a Scarlett Tinha fodido a vida dele Contado pra polícia Ele era agredido pelo padrasto E na verdade foi o Isaac que contou E contou pra ele que foi a Scarlett E a Scarlett na real Ela não tinha raiva Mas ela foi ficando Mais puta progressivamente Porque ela mandava as cartas pra ele E ele nunca respondia Porque o Isaac escondia as cartas E ela acabou se apegando ao Isaac Ao longo desse tempo todo E depois quando o Conrad voltou Ele jogou cocô na cara dela Depois ele tentou Matar ela Dentro de uma cova Depois ele Expôs ela Os desenhos dela Pra todo mundo Aquelas humilhações todas Bom, enfim Anos se passam Eles, Conrad e a Scarlett Ficam juntos Eles tem uma filha Que chama Ever Ele virou um cientista Famoso Farmacêutico Sei lá A Star Vai ser produzida Como um remédio Verdadeiro Aprovado e tal Pra pessoas com TDAH E é isso Acabou o livro Que eu me lembro Eu acho que eu falei tudo Todas as minhas anotações Eu contei tudo Gente Eu falei que eu ia falar pouco Porque eu não me lembrava de tudo Eu tô há uma hora e um Gravando esse vídeo Há uma hora Aqui sozinho Sentado nessa sala Falando sobre essa história Bom, mas finalmente chegamos nas opiniões E a gente tem bastante coisa pra falar ainda Então eu tô até um pouco preocupado Do tamanho que esse vídeo vai ter Vou ter que liberar parte 1 e parte 2 Talvez, não sei Bom, vamos lá Muitas coisas pra gente conversar Não sei nem por onde começar Eu vou começar Pela história do Bully Romance Que eu acho que é um dos pontos Mais importantes Dessa resenha E de por que eu quis fazer esse vídeo E ler esse livro Porque eu Na real Eu queria conversar sobre esse assunto Quando eu descobri no Twitter Mas eu falei Eu não me sinto bem Pra conversar sobre esse assunto Sem ler um livro De Bully Romance E entender exatamente como que as coisas funcionam E eu vou até ler exatamente O que a própria autora escreve Tanto na Amazon No Scooby, etc Sobre o O que que ela entende O que que ela Pra ela é O Bully Romance desse livro, tá? Ela fala E aí a primeira coisa é Eu não me sinto desconfortável As coisas que me engatilham Normalmente é doença Essa coisa de velhice São mais engatilhantes pra mim Principalmente doença Mas esse é o tipo de coisa Que eu leio E que não me afeta Eu não fiquei mal Sonhando Me sentindo mal Refletindo Não, de boa Mas eu tava preocupado Pra tentar entender um pouco melhor Sobre o que que é isso, né? Como que funciona esse negócio e tal Inclusive Eu vi muitas similaridades Nesse livro A Corrupt Porque em Corrupt A gente entende Tem muita Inclusive muitas Eu fiz muitos paralelos Com esse livro Porque em Corrupt Também tem essa Deverança de tempo Né? Se eu não me engano Em Corrupt É três anos Ou algo assim Em Corrupt Também são dois irmãos E ela tem um relacionamento Com um irmão Quando ela era jovem Ela conheceu esse boy E aí ela Esse cara era um cara Muito gato Misterioso Etc Da escola E ele acaba Ela acaba prestando atenção nele Ele presta atenção nela Aí tem o dia lá Da noite do diabo Né? O Devil's Night E ela encontra com ele E ela acaba ficando com ele O dia inteiro Fazendo várias paradas Né? Que eles fazem várias confusões Pela cidade Quebram coisa, tá? Confogam coisa Fazem um monte de merda Pela cidade naquele dia Na Devil's Night E ela acompanha eles E aí no final Ela vai embora Acontece uma briga entre eles Ela também tem uma diferença de idade Entre eles dois Aí quando ela volta pra casa Acontece uma coisa muito ruim com ela Ela fica muito mal e tal E eles acabam se afastando Por alguns anos E aí nos cinco anos seguintes Quando Cinco anos não Três anos Quando ele volta Também é uma coisa do tipo assim Ele voltou Meu Deus Ele voltou Tô ferrada E começa uma coisa de Tipo assim De ele planejar Junto com os comparsas dele Fazer coisas pra fuder a vida dela Inclusive Ele taca fogo Na casa da Dela Na casa da família dela Ele não mata ninguém Mas ele taca fogo na casa dela também Assim como nesse livro E em Corrupt Ela também fica com o irmão E o irmão A gente descobre que é o grande babaca O grande vilão da história Assim como em Bad Prince Então eu vi Não tô falando de plágio Não usei essa palavra Não vou imputar nada aqui Até porque nem posso Nem sou advogado pra isso Etc Mas Eu vi muitas similaridades Enquanto eu lia Esse livro E eu li Corrupt Há muito pouco tempo atrás Então ainda tá muito fresco na minha cabeça E eu fiquei Nossa Tem algumas coisas muito parecidas Então talvez Eu já tenha lido Bully Romance Porque quando eu li Corrupt Eu li assim Quero ler um Dark Romance Um romance Dark Aí agora eu falei Não, agora eu quero ler um Bully Romance Mas eu achei um pouco parecido E aí eu queria ler esse livro Porque eu queria entrar nesse gênero Porque quando eu vi Essa cena Onde No Twitter Onde o cara joga A menina Na A cabeça da menina Afunda a cabeça da menina Numa panela de molho Se eu não me engano Uma panela de molho quente Eu vi Isso foi um bombô No Twitter Isso gerou uma discussão Uma conversa gigantesca E eu vi muitas pessoas Inclusive amigos próximos Falando Gente, isso é um absurdo Que história é essa De Bully Romance Que gênero é esse Que vocês inventaram E eu Também fiquei com essa Mesma sensação Mas eu falei Eu não quero ficar Entrando muito em detalhes Fazendo julgamento Sem antes ler Pelo menos um livro Para entender mais ou menos E de novo Bad Prince É um exemplo De Bully Romance Também não significa Que seja Resuma todos os livros De Bully Romance Pode ser que existam Outros mais pesados Ou não tanto Sei lá O fato é O personagem Conrad Ele faz vários Bullings com essa menina Como eu já falei Joga cocô nela Exibe vídeo Do namorado da garota Na frente de todo mundo Joga ela numa cova Acontecem várias coisas Ao longo do livro Que são realmente Bem pesadas Entre aspas São bullying E eu que fui Vítima de muito bullying Na minha adolescência Muito Muito Muita humilhação Principalmente no meu ensino médio E eu estudava numa escola Que não fazia nada a respeito E eu não tinha coragem De contar pra minha mãe Porque eu não queria Que minha mãe soubesse Que eu era gay Então quem me defendia Era o pai da minha amiga Que também sofria bullying comigo Porque eu sofria homofobia Ela sofria gordofobia A minha melhor amiga Era uma menina gorda Eu e nós dois Éramos muito zoados Então o pai dela Ia na escola Brigar com as professoras E ameaçar os alunos Por mim Um grande herói Mas bullying É uma coisa que definiu A minha vida Que fez eu ter Muitas características Boas e ruins Não tô falando boas No sentido de Ai foi muito bom isso pra mim Mas me criou Algumas coisas Principalmente Esse senso de comunidade Porque eu me apeguei muito Nas pessoas Que eram Minhas amigas Porque a gente se protegia Era o meu mundinho ali Longe daquela confusão toda E isso acabou Se expandindo pra minha vida Até hoje Mas isso também Criou uma série De questões Principalmente de problemas De autoestima Que eu tenho até hoje Muitos Muitos Vocês não tem noção Dos problemas de autoestima Que eu tenho até hoje E muito por conta do bullying Que eu sofri na adolescência Então eu fico muito Pensativo Sabe Muito reflexivo Sobre a necessidade De existir esse gênero Eu não Quem sou eu Eu não posso proibir Nada de ninguém Eu não posso Exigir que nada Não aconteça Mas o que eu me questiono Não é necessariamente A autora Mas é o leitor O que que te faz Ter prazer Em ler esse tipo de coisa Eu sei que Ler romance É bom É muito gostoso E tem uma galera Que gosta mais Tem gente que gosta menos Mas eu entendo Toda a mecânica De porque que uma pessoa Gosta de ler um livro de romance Mesmo que seja um romance Enemies to lovers Ou um romance Friends to lovers Ou um romance qualquer Mais fofinho Menos fofinho Eu entendo a dinâmica E eu também tento entender A dinâmica dos livros Mais hot Mais eróticos Etc Porque também entendo Que tem todo um imaginário Coletivo Onde todo mundo adora Falar sobre sexo Porque a gente sabe Que o mundo Gira em torno de sexo e dinheiro Já vimos várias entrevistas De cantoras famosas Que falam sobre isso E é verdade O sexo e o dinheiro Movimentam a humanidade E levam a gente Pra lugares muito ruins Inclusive Mas eu fico muito Pensativo sobre O fetiche Em você ler um livro Onde o personagem principal Que é pra ser o galã Que é pra ser o cara O cara sexy O cara gato O cara maravilhoso O misterioso O cara que você vai torcer Pra ficar com a menina Quando você bota Você pega esse cara Em situações De agressão Porque o bullying Ele é uma palavra Que foi inventada Muito bonitinha Muito fofinha Muito fofinha Mas é uma palavra Que foi gourmetizada Pra explicar agressão Porque bullying É agressão Agressão verbal Agressão física Agressão sexual A própria autora coloca ali Além do bullying Agressão física É psicológica e sexual Então assim Isso tudo Tá ali Então o que a gente Como ser humano Sente de prazer Ao ler um personagem Que a gente Supostamente tem que gostar Em algum momento Fazendo coisas Tão violentas E tão gratuitas E tão agressivas Contra uma outra pessoa Por mais que tenham N justificativas Ai Eu acho que foi ela Que me entregou Me entregou Entregou a minha mãe Pra polícia Ela que falou pra polícia Que eu sofri agressão em casa Primeiro que essa justificativa Já não é justificativa Boa o suficiente Pra esse cara Odiar tanto a menina Porque por mais que a mãe dele Tenha sido presa Momentaneamente Tenha acontecido toda uma treta Na família dele Ela continua Tendo feito isso Por uma intenção positiva Ele era agredido Dentro de casa A vida inteira Até um ponto Em que ele foi muito agredido Se machucou muito Não podia nem ir pro hospital Pra ninguém descobrir E a menina Mesmo que ela tivesse Ela não fez isso Mas mesmo que ela tivesse Ligado pra polícia E falado Tá acontecendo uma situação De agressão aqui Não justifica gente Sério Não justifica Não tem uma justificativa Plausível Pra esse menino Jogar um balde de cocô Na cabeça dela Na frente de todo mundo Na universidade Cinco anos depois Até porque Quando o tempo passa Essas coisas vão Essas feridas vão diminuindo Você vai tendo menos ódio Do outro Então eu fico muito preocupado Com essa geração Que lê esse livro Porque outra coisa Que me preocupa muito Que também é um ponto Muito importante Pra trazer pra esse vídeo É sobre quem é esse público Quem é o público Que lê esse livro Eu imagino Gente Eu não tenho essa informação Eu não sei nem se a Zoe tem Se na Amazon Eles liberam no KDP Ou a idade das pessoas Que pegam o livro Que leem o livro Pra você ter uma ideia De quem é o seu público Obviamente majoritariamente É um público feminino Não necessariamente Apenas feminino Mas majoritariamente Com certeza é feminino Mas qual que é a idade Porque assim Por muito tempo Lendo esse livro Eu falei assim Cara eu tô me sentindo Lendo Crepúsculo Só que sem o Vampiro E com muita agressividade Com muita agressão E violência E aí eu me questiono Quem é esse público E aí eu tenho uma sensação De que é um público jovem Talvez não seja Uma menina de 14 15 anos Que tá lendo Mas talvez seja Uma menina de 18 De 17 De 19 Nossa no Twitter Todo mundo tem 19 anos Às vezes vão achar até que mentira Às vezes 19, 20 E aí eu me questiono Exatamente disso Por que que você sente Prazer nisso? É porque você sofreu Bullying na escola? E aí você projeta Isso no livro De uma forma romantizada E acaba gostando? Ou não? Ou você não sofreu Bullying na escola? Você nunca entendeu O que é o bullying? Você nunca sofreu na pele? Nunca sentiu na pele aquilo? Então você constrói Uma visão romantizada Do bullying Que no final Fica tudo bem E todo mundo se ama Se apaixona Transa Que delícia Eu não sei o que é pior Eu não sei Verdadeiramente Eu não sei qual comportamento é pior É você que sofreu Foi vítima daquilo E aí você quase que tá Numa síndrome de Estocolmo Onde você se sente Presa A uma situação Que te faz refém E aí você Coloca Coraçõezinhos e flores Naquela coisa Pra tentar engolir Uma coisa que não é engolível Uma coisa que é Errada Que não deveria existir Ou Se você nunca passou por aquilo Então você não faz a menor ideia Como é sofrer aquilo na pele E aí você Acha que aquilo ali é No final das contas Ficou tudo bem E dane-se Ah é um romance É ficção E tá tudo bem E não sei o que O que é ficção Que é E tá tudo bem E a gente não deveria Ficar nessa coisa de Ah o autor Não tem responsabilidade Por isso e por aquilo Por isso que eu falo Por isso que eu falo Que o meu questionamento maior Não é pro autor É pro leitor Por que que você sente prazer nisso Entendeu? Tipo Existem milhões de romances Pra você consumir Que são romances Que até Enemies to lovers Etc Mas que não são Nesse nível Tão bizarro Até por exemplo Quando a gente fala Da cena de sexo Desse livro Eu fiquei muito Incomodado Num sentido De pensar que Caralho A menina Tudo bem Ela tem 19 anos de idade Ela já não é mais uma adolescente Quer dizer Adolescente ela Ela tecnicamente é Mas ela não é mais uma Tecnicamente ou não Tecnicamente Mas Enfim Quase praticamente é Mas como Como essa cena Ela é pesada né Porque a menina Perde a virgindade Isso que é o ponto né Não é a idade É a perder a virgindade Pro cara que sempre foi A paixão da vida dela Só que é Numa transa Com raiva Com ódio E aquilo acontece De uma maneira Que ela fica toda machucada Dolorida Roxa Com hematoma E o cara nem percebeu Que tirou a virgindade De uma garota Como que ele também nem percebe Ele nem percebeu em momento nenhum Que ela tava sangrando Ele não viu o pau dele Sangrando Quer dizer Não o pau sangrando Mas o sangue no pau dele Tipo Primeiro que não me pareceu crível Já comecei daí Então já não curti E segundo que mesmo que fosse crível É de uma violência Tão bizarra Tão agressiva Que eu fico me questionando de novo Qual que é o tesão Tesão em sexo violento Eu entendo Super Não tô aqui defendendo Sexo baunilha Mas nesse nível Primeiro nesse nível Que você fica Extremamente roxo Assim gente Eu acho legal Um sexo Mas Agora de você ficar Todo roxo Sem andar direito E ainda por cima Sendo seu primeiro sexo Eu achei um pouco Como é que é a palavra Desproporcional Fora Fora do aceitável Pra mim Agora falando mais Sobre escrita Eu levantei uns pontos Que inclusive Até falei no twitter Recentemente sobre um Que era por exemplo O uso da expressão Tirar do meu sistema Sair do meu sistema Como eu já falei Em inglês Quando a gente pensa Quando a gente lê livros americanos Inglês Sei lá Livros em inglês A gente tem muito essa expressão Que é uma expressão muito comum Que é tipo Take out of my system Isso se usa mesmo Existe essa expressão Só que em português A gente não fala assim Isso não existe A gente não fala assim Porém Eu tô lendo Vermelho, branco, sangue e azul agora E tem uma frase Escrito do sistema Que eu dou o erro Pro tradutor E não pro autor Porque o autor escreveu Out of my system E tá tudo certo Porque é uma expressão comum A Casey né Quando ela escreveu É uma expressão comum No país dela Mas quando o tradutor Vai traduzir pro português Ele não precisa Traduzir exatamente Palavra por palavra Ele pode fazer uma tradução Em que se encaixe Na realidade Do povo brasileiro E a gente não fala isso E foram muitas vezes Deixa eu até olhar aqui Eu marquei várias vezes Tem até na marcação Vocês vão ver Mas eu queria até Separar aqui Olha Tem 16 momentos 16 vezes Que ela fala Lavar aquela noite Do meu sistema Tipo Sem tirar né A noite do meu sistema O efeito do álcool Diminuísse drasticamente No meu sistema Aí da droga né Dizem que transar com ela No sistema Tipo assim No seu corpo A ponto de nunca mais Tirá-lo do meu sistema Era difícil demais Lidar com ele No meu sistema Por anos Qualquer relação de Conrad Evaporou do meu sistema O sistema daquela menina Ia colapsar a qualquer segundo A nicotina no sistema Nada conseguiria tirar Conrad Prince Do meu sistema Tentei expulsar Conrad do meu sistema Qualquer gota de sono Evaporou do meu sistema Eu fiquei gente Primeiro Que tá muito repetitivo E segundo Que ninguém fala assim Uma coisa que eu reparei um pouco Nesse livro também Na escrita Era que ele me parecia Quase que foi um livro traduzido Eu falei Gente será que ela escreveu em inglês Esse livro E depois traduziu Porque tem gente que faz isso tá Eu já conheci um menino Que ele escrevia em inglês E depois ele traduzia Pra português Pra poder publicar no Brasil Só que ele não era americano Mas ele preferia escrever em inglês E aí eu fiquei pensativo Eu falei Será que ela escreveu em inglês E depois alguém traduziu Ela traduziu Sei lá Uma outra coisa que eu vi na escrita Que me incomodou um pouco Foi a falta de descrição de ambientes Então ela descrevia muito bem Cabelos Maquiagens Roupas E etc Mas ela não descrevia muito bem Os locais Então assim Um personagem entra num ambiente Entra numa casa Às vezes tinha uma descrição assim Ai tinha um relógio na parede Mas não tinha detalhes Então assim Você não consegue Eu até fiquei até preocupado Se tivesse todas as descrições Que estão faltando no livro Esse livro ia ter mais de mil páginas Porque porra Ia ser muita coisa Mas eu sinto que faltou isso Sabe Era muito ação, ação, ação Diálogo, diálogo, diálogo Mas cadê a construção Desse cenário É lógico Tem gente que não gosta muito De muita descrição Mas eu acho que alguma descrição Tem que ter Eu preciso saber É uma sala grande É uma sala pequena É um quarto grande É um quarto pequeno A cama é de casal A cama não é de casal Eu preciso ter mais detalhes Entendeu Sobre essas coisas Outra coisa de descrição Que me incomodou nesse livro É que por muitas vezes A autora quis Pra ela não ficar repetindo O nome do personagem Ela falava assim Menina ruiva A Scarlet era sempre A menina ruiva Então era assim Do nada O Conrad Ele tava fazendo uma análise De alguma coisa Aí ele falava assim Vi a menina ruiva Chegando no portão Aí o que eu te falo O livro A narrativa A descrição do livro Principalmente o livro Em primeira pessoa É uma pessoa Dizendo pro leitor As coisas que aconteceram Quase como se ele estivesse Contando pra você Numa carta Tá te contando O que aconteceu Tudo que o narrador Fala em primeira pessoa Ele como pessoa Deveria falar Na vida dele normal Então Como que uma pessoa Que tá num relacionamento Conhece alguém Você tá num relacionamento Você tem intimidade Com aquela pessoa Você vai falar assim A menina ruiva Está no meu portão Não Você não vai falar A menina ruiva Olhei para a ruiva A ruiva entrou no carro A ruiva gemeu Não gata Mas ninguém fala assim Entendeu Você fala Scarlet Ou até só a menina A garota Sabe De alguma coisa Mas a menina ruiva E não é só a menina ruiva Era a menina morena Tinha a menina morena Também que era uma outra Várias vezes Tinha a menina morena Isso também pra mim Não funciona Isso não existe Outra coisa Que também pra mim Não fazia muito Duas coisas Que não faziam muito sentido Não só quando eles tinham 14 e 16 E depois que eles tinham 19 e 21 Eles em nenhum momento Falavam praticamente Com um tom de voz De um jovem De 19 anos Ou de 14 anos Ela com 14 anos de idade Ela falava coisas Que eu não falava Gente Ninguém com 14 anos Fala assim Eu até marquei uma coisa aqui Deixa eu ver se eu acho Porque tem tanta marcação Gente que eu fiz É olha isso Eu acho que amo você Red Ele chama ela de Red Porque o cabelo dela é vermelho Não houve chance de resposta Ele não deixou E acho que nunca precisou Eu o amava Essa é ela falando Com 14 anos Eu o amava O amava com cada pedaço meu Com cada fibra e célula do meu corpo O tipo de amor que quebra cadeias Move montanhas E vem de outras vidas O tipo de amor que ou me ressuscitaria Ou me mataria E eu nunca me arrependeria Gente Tu tem 14 anos Ninguém fala assim É por isso que eu falo Que em alguns momentos Eu me senti lendo Crepúsculo Porque tem uma vibe Bela Swan Falando umas coisas Que eu fico assim Meu Deus A pessoa não fala assim com a cidade Entendeu? Outra coisa também Que acontecia Que não me parecia nem um pouco crível Eram as muitas citações De O Morro dos Ventos do Ivante E de Orgulho e Preconceito Até mesmo lá no começo do livro Quando ela encontra ele pela primeira vez Na verdade até antes De ela encontrar com ele Primeira vez que ela cai no rio Eu esqueci de falar Ela encontra com ele na biblioteca Porque ela já tinha lido O Morro dos Ventos do Ivante Umas 15 vezes E ela foi na biblioteca Meio que pra roubar o livro De uma vez por todas E lá ela encontra ele E ele meio que vê Que ela tá pegando esse livro E tal E rola ali uma pequena interação Entre eles E não é que uma pessoa De 14 anos de idade Ou 16 Não possa ter lido O Morro dos Ventos do Ivante Pode O ponto é recitar Decorar E recitar Em momentos até de sexo Sabe? Tem uma hora aqui Que ele cita pra ela Ele Ele foi rápido Quando viu minha intenção De fechar a janela Aí ele começa a citar Você é minha afinidade Aí ela fala Meus olhos se ergueram Para seu rosto Reconhecendo o que ele fazia O que citava Meu coração foi a milhão E precisei morder o lábio inferior Com força pra não chorar mais Aí ele continua Meu melhor lado Meu anjo bom Conrad não era mais tão silencioso E pegou minha mão direita Colocando sobre seu peito E se aproximando bastante Para que eu sentisse seu calor As batidas que seu coração dava Quase alucinado Isso com Ela com 14 e 16 Encarei seus olhos Vendo a verdade naquele Verdade naquele poço negro e brilhante Estou ligado a você Por laços muito fortes Ele falou Ele se ajeitou Para ficar estável Apenas pelas pernas E sua mão livre Veio para minha nuca Me puxando para fora Até minha testa Encostar com a sua Seu árito bateu Contra o meu rosto Acho a boa Talentosa Adorável Uma paixão fervorosa Uma paixão fervorosa E solene Surgiu em meu coração Ela se inclina para você Traz você para o centro E isso acontece Inclusive no sexo Como eu já falei Postei essa cena lá E aí eu fico assim Quem é que está ali Bimbando Bimbando E fica tipo assim Amo-te Minha musa Pois em ti Vois Contigo voltos Pois em ti Golcheia A padrisa poeta Da Tata Werneck Pois quem é você Em minha escuridão Dentro de meu âmago Enquanto está Aí A narração fala Ele enfia o dedo Em meu Meu clitóris Ele toca meu clitóris Enfia o dedo Em minha vulva E aí continua Gente Eu fiquei muito Eu fiquei muito Eu falei Não Isso não acontece Olha só Uma mulher Mulher Decorar Eu vou até entender Mas um homem Um menino De 16 anos de idade Decorou tantas frases Assim de morro Durante o vivante O orgulho e o preconceito E recitar as frases Inclusive na hora do sexo Eu até Quando eu postei no Twitter Eu fiquei tipo Cara Eu não ia conseguir Se isso acontecesse na vida real Eu não ia conseguir Eu ia falar Não, não, não Não, não, não O que que é isso? Aí ele ia falar Não, mas você não é leitor Eu ia falar Não, mas peraí Eu não sexo Eu quero que você recite MC Karol Entendeu? Eu quero que você Declame MC Naninha Eu quero que você Fale putaria Eu ia ficar falando de Amigo, me achar na vida Dentro de meu âmago Para que tu Me encontres A fogo da paixão Que está dentro De meu coração Não Inferno E todo início de capítulo Ela bota uma música Tem Taylor Swift Tem Olivia Rodrigo Tem uma porrada de gente Gente de rock Billie Eilish Tem um monte de gente E aí tem uma hora Que ela bota um pedaço De Creep Que é do Radiohead O nome da banda Que canta Creep Que é uma música maravilhosa Só que ela bota assim Creep Glee Cast E aí eu fiquei assim Ah não Ah não Glee fez um couve de Creep Mas Creep é do Radiohead Bota Radiohead Radiohead é uma banda super cool Alternativa Vai pegar bem Ah, eu falo em música Foi feita uma música Especial pra esse livro E eu amei a música Inclusive está na minha No meu Spotify Eu baixei a música Eu falei Não, eu quero ouvir Essa música mais Vou até falar pra vocês Qual é o nome da música Não vou poder tocar aqui Porque senão eu vou ser desmonetizada Mas a música chama Caos É de uma menina Eu não entendi o que é uma menina Que chama Camaleoa Mas pode colocar Bad Prince No Spotify Que vocês vão achar Essa música É muito legal Eu adorei a música A música é muito boa Real E a música também tem Pedaços da música no livro Por isso que eu descobri Bom, gente Eu já falei demais Já estou 1h32 Eu nem vou ler Marcação nem nada Vou deixar pra vocês lerem Vou deixar aqui nos comentários Pra vocês lerem um pouco Melhor sobre E assim Muitas coisas Eu nem falei Nem entrei em muito detalhe Tipo assim Pra mim não fez muito sentido A coisa dele criar uma droga Ele criou um remédio Entendeu? Ele com 16, 17 anos De idade, 18 Criou um remédio Tipo, porra cara Difícil de comprar essa ideia Entendeu? Então assim Pra mim Eu acho que Falta edição Falta uma edição Bem feita Eu sei que a Zoe Ela não escreveu esse livro Sozinha e publicou Eu li no final do livro Tem um monte de agradecimento Pra um monte de gente Pessoas que foram leitores betas Pessoas que incentivaram ela Ela teve muita dificuldade Pra escrever Ela fala muito que foi difícil Que ela chorou Que ela teve dúvida Que ela não sabia, etc Embora a Zoe Ela já tenha escrito uma série Muito famosa também Que se chama Dark Hand Eu acho que esse é o nome da série Tem vários livros publicados também No Kingdom Unlimited Pra quem quiser ler Mas Ela teve sua dificuldade Pra criar essa história E é um livro de 800 e poucas Páginas Enfim Então tem toda uma complexidade Mas eu acho que o que falta O que eu diria Pra Zoe Falta uma edição De alguém experiente Quando eu falo edição Não é uma editora Uma editora Tipo a Companhia das Letras É uma pessoa Boa de edição Que fale isso Olha Esse sistema não se usa Talvez dentro da galera Que fala Escreve Hot Que no Unlimited Muita gente use sistema Mas na vida real Não usa Então Eu acho melhor a gente ser mais próximo Da vida real Do que ser próximo Do que as outras pessoas fazem Dentro do gênero Entendeu Sugiro Porque vai ter sempre gente Que vai ler o seu livro Que não leu outros Que tenham isso Entendeu Então eu acho que falta Uma pessoa que Com esse olhar Esse olhar de Tá faltando descrição Esse olhar de Esse personagem tem 14 anos Ele não fala assim Esse olhar de Essa citação aqui Não tá casando Não tá encaixando Então pra mim Quando eu vejo Falta um olhar mais profissional No livro Então eu não acho que a Zoe Escreve mal Eu acho que falta um guia Uma pessoa foda De mercado Que guie Porque ela já tem nome Ela já tem uma marca enorme Ela já tem dinheiro Provavelmente Porque esse livro aqui Deve ter dado uma grana E a outra série também Deu uma grana pra ela Com certeza E eu sei que dá Porque eu conheço Pessoas que escrevem Hot Porque não é limited Que publicam também livro A cada 3, 4 meses E eu sei que ganha Dá uma grana boa Então ela já tem as leitoras Ela já tem uma grana legal Óbvio O time que tá ganhando Não precisa se mudar Mas eu acho que a gente deve Procurar melhorar Entendeu Eu morro de medo de escrever Porque eu também Vou me cobrar pra cacete Exatamente porque eu cobro Muito dos outros Dos escritores Então eu morro de medo de escrever Porque eu sei que é um trabalho Muito difícil Muito difícil E é por isso que eu não me imagino Escrevendo um livro Sozinho No sentido de não que ela escreveu sozinha Mas de não ter uma pessoa Pessoas extremamente profissionais No mercado Que me aconselhem Entendeu Que deem as notas Que mude as coisas Que fale mesmo Paulo, isso aqui tá ruim Isso aqui não é assim Isso aqui não tá bom Isso aqui precisa de mais desenvolvimento Isso aqui você tá muito exagerado Pode cortar Isso aqui você pode resumir Em menos cenas Em menos capítulos Então assim O Hot De Kinoma Limited Ele é Na maioria das vezes São livros grandes mesmo Porque a galera ganha Por página lida Então quanto maior o livro Mais a galera ganha Quanto você tiver um leitor Que lê o livro inteiro Como eu li Que dei dinheiro pra Zoe Porque eu li o livro inteiro Todas as páginas Inclusive os agradecimentos Mas eu acho que O ponto não é necessariamente diminuir Mas eu acho que é otimizar O espaço que você tem Você quer escrever um livro De 800 páginas? Não tem problema Mas eu acho que é aprender A otimizar melhor Pra história caber De uma maneira Mais completa E incrível E tem toda essa outra discussão Sobre essa questão de Por que as histórias Não se passam no Brasil Se passam sempre fora e tal Mas a gente já conversou Com uma outra autora Sobre isso também E essa autora falou pra gente Que é porque a galera Que consome Gosta de consumir Conteúdo que se passa Na Inglaterra Que se passa nos Estados Unidos Que tenham essas referências De música Então a gente Eu sei que o autor Acaba querendo dar pro leitor O que ele demanda Só que a minha questão é A gente como criador Também A gente tem uma responsabilidade Sobre os efeitos Que a gente causa Nas comunidades Quando a gente Constrói histórias Que tocam em questões Que talvez elas Não sejam justificáveis Entendeu? Por exemplo Qual é a diferença Desse livro pra After? Nenhuma Então assim Pra quem fica fazendo Essa brincadeira De ah, After é Cidade Alerta After é É prejudicial After é isso e aquilo Esse livro é a mesma coisa Gente Então assim No final das contas A gente tem que se questionar Exatamente Qual é o impacto Negativo Que as nossas criações Podem causar Não que o autor Seja 100% Responsável por tudo E não que o autor Não possa escrever Histórias Que tenham crime Que tenham violência Que tenham bullying Que tenham agressividade A minha questão é Você jogar toda essa caralhada De gatilho De problema De violência E depois ficar tudo bem Todo mundo feliz Para sempre juntos E é isso aí E deixa pra lá Entendeu? Tudo bem que você levou Um balde de cocô na cabeça Ela mesmo fala Ela tem uma cena Que ela fala isso aqui Que eu achei muito bom Ele fala isso pra ela É muito boa essa frase Essa é a única frase Que eu vou falar Porque eu tenho que terminar Sabendo que eu te traí Que queimei sua casa E assassinei sua irmã Você ainda está Eu amei Tem uma hora que também fala assim Ela fala Então tipo assim É difícil gente É muito difícil Eu ler um livro desse Com essas coisas E aceitar esse casal junto Eu, Paulo Hatz Não aceito Pra mim não dá Entendeu? E eu sei que ela falou Se você não gosta disso Não leia esse livro Não é pra você Beleza Mas eu acho que isso Não deveria ser ok pra ninguém É minha opinião Não tô proibindo ninguém de ler Nem nada De fazer nada Leia Faz o que você quiser Mas eu acho que Muito triste Eu como vítima de bullying Do caralho que passei Sofri Posso falar assim Com muita propriedade Eu acho triste Eu acho triste Que isso tenha sido criado Esse gênero tenha sido criado Pra romantizar esse negócio Que pra mim Foi muito traumático Bom É nessa nota positiva Que eu termino esse vídeo Agradeço a todo mundo Que assistiu até aqui Peço mil desculpas Esse vídeo ficou gigantesco É um grande filme Mas foi necessário O livro é enorme E tinha muita coisa Pra gente falar E é isso, tá? Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Manda pros seus amigos Compartilha com todo mundo Poste nas stories No Twitter Não sei lá Não sei lá E é isso Um beijo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau